Presidente, é preciso fazer uma constatação que as coisas no Brasil não estão andando. Por mais que setores do grande capital financeiro e da grande mídia tentem motivar, dizer que o Brasil agora vai, que nós vamos crescer o PIB, que a economia vai bem, que nós vamos gerar emprego, as coisas não andam. E não andam porque as políticas que estão sendo postas no Brasil são políticas erradas. Esse é o primeiro ponto de vista. Segundo é que o presidente Bolsonaro é ruim de serviço. Ele já tinha uma característica de ser preguiçoso. Aqui na Câmara ele tinha essa fama de ser muito preguiçoso. Mas, além de tudo, ele é ruim de serviço, ele não conhece as coisas. Então ele não consegue coordenar o governo, é isso que eu tenho sentido. E com isso o país não deslancha. Os empregos não vêm, o crescimento não vem. Por mais, repito, que a grande mídia queira parecer que as coisas estejam andando. Mas eles sempre delegam um ministro. O ministro predileto das forças, dos banqueiros, do grande capital é o Paulo Guedes. O que chamou os servidores públicos de parasitas. O homem do mercado. O banqueiro, aliás, o homem do fundo de pensão. Alguém falou em fundo de pensão no Petrobras. Não é o PT. É o Paulo Guedes, que é o responsável, senador. Não esqueça disso. Lembre desse nome. E esse Paulo Guedes é que está arrumando a confusão na economia. E essa confusão, muitas vezes, ele arruma em conjunto com os setores do Congresso. A primeira confusão é das privatizações. Isso não dá certo. Em várias partes do mundo, o que está acontecendo é o contrário. É a reestatização de parte importante do setor público. Então, nós já estamos com os petroleiros em greve. Aliás, parabéns aos petroleiros, viu? Estes, sim, são patriotas no bom sentido. Estão defendendo o Brasil. Defendendo a principal empresa brasileira. Uma greve heróica. Teve gente na refinaria Gabriel Passa que teve que ficar lá 70 horas. Estavam presos dentro da refinaria e resistiram. Eu estive lá na porta dando apoio a eles. Parabéns aos petroleiros. Mas nós já temos greve na data breve. Os Correios estão para entrar em greve. Serpro, o pessoal também agora da Eletrobras. Todos se organizando para defender o Brasil. Defender a soberania. E o governo vem com uma pauta anti-soberania. E manda para cá um projeto de lei que eu achei que o presidente da Câmara ia devolver. O PSOL pediu para que fosse devolvido. Que é o PL da Amazônia. O PL das terras indígenas. Serem devastadas pelas mineradoras que já devastaram Minas Gerais. E esse projeto tem que ser derrotado. Porque ele é um verdadeiro absurdo de fazer exploração numa área pessoal. Que internacionalmente leva preocupação pela questão ambiental. Mas aí eles consultam os gurus do governo. E o guru diz. Não. Meio ambiente é coisa de vegano. Isso não tem importância. E gera mais uma crise que evidentemente tem sinais também na economia. No Senado, três emendas constitucionais que acabam com o serviço público. Por isso que ele está falando que a reforma administrativa talvez não seja necessária. Porque as PECs já acabam com o serviço público. Educação e saúde, pessoal, está um caos. Não é possível que esses deputados da direita não visitem os municípios. Olha lá a fila no SUS como é que está. E Minas Gerais voltou a fila em escola pública. Para ver se arruma vaga para estudante no ensino fundamental. Estão destruindo o serviço público. O emprego nem se fala. E agora me vem com a carteira verde e amarela. Eu faço parte da comissão. Hoje deu dó, viu, dos banqueiros. Teve um deputado da direita que falou que os banqueiros estão apavorados. Eu fiquei com dó deles. Já pensou um banqueiro dessuicidar? Não tenham dó desses banqueiros. E nem dos grandes empresários, porque eles querem impor uma carteira sem direitos. Sabe como é que o Diese chamou essa medida provisória 905? Ele chamou da medida provisória da escravidão, do fim da CLT. Aliás, chamou da bolsa patrão. São 11 bilhões que vai sair do bolso do desempregado, que vai ter que pagar o salário de desemprego 7,5%, e do Estado, que vai subsidiar os patrões. Aí o Estado precisa, né? Aí precisa do Estado para bajular o grande empresariado brasileiro. Uma vergonha essa política do Bolsonaro. Não deu tempo de falar no Moro, né? Mas eu não posso esquecer de perguntar a ele. Cadê o Queiroz, Moro? Cadê o Adriano Miliciano, Moro? Não vai perguntar aos filhos do Bolsonaro, que estão de luto por causa desse miliciano. Presidente, o governo Bolsonaro é um desastre para o Brasil.